Dor nas articulações te impedindo de aproveitar a vida? Desgaste nas articulações causa dor, inchaço e limita seus movimentos. Isso pode afetar sua qualidade de vida, atividades diárias e até mesmo seu humor. Experimente o C2 com ácido hialurônico. Ajuda na manutenção e reparo das articulações, promovendo maior flexibilidade e redução da dor. Vitamina C, essencial para a produção de colágeno e proteção das articulações. Viva sem dor! Compre na Unique Pharma e recupere sua liberdade.